É o arrotei pro lado Agora veio o soluço De boca aberta Mas arrota pro outro Pra você não ficar torto É porque a câmera tá linda Tem que pegar o take Ah, você quer que pegue Então me avisa que eu viro junto Mas é horrível né, quando você tá numa festa Conversando De repente sobe Aí você fica tentando buscar quem foi o desgraçado Que comeu salame Aí o cara finge que tá gostando Não, eu tenho a manhã de sopar pelo nariz Só mano do sopro né Pelo nariz Ah, então aquele que se... Ah, que dojo Esse é pior Esse é ruim Mas gente, deve arder o nariz Gente, quando vem aqueles águas Olha no meio da conversa O cara lacrimejando Ô mano, tá bem? Não, tá tudo certo E o fedor sumindo Não, eu engulo e peido Eu prefiro Meu Deus Mas aí demora né Leva um certo tempo O caminho é tranquilo Mas o Júlio tem uma habilidade de soltar pum Não, eu solto bastante Começou já? Ele faz Mas é por causa que eu como muito né Não tem como Não, ok, mas você solta quando você quer Quando você quer não Não, não é quando eu quero Não, não, é que o fone Ele dá uma... Esse fone aqui Ele abafa demais É... Não, mas não é quando eu quero Amor Lógico que é quando você quer Porque você consegue segurar Você segura E aí chegou em casa Ele começa Mas eu seguro É que eu não gosto de soltar pum do baixo Não gosto Não é que eu não gosto É que o... Já acaba de uma vez Agora aquele que você fica E ele vem de novo E vem de novo E vem de novo Aí tem hora que você manda Sai gelado Você fala Não vai feder Gelado nunca sai Quando sai o quente Já era Aí sobe Aí sobe aquele cheiro horroroso Na academia às vezes Porra Ah não A gente faz na mesma academia Não, mas aí você tá num canto ali né O ruim é quando alguém vem Posso revezar? Eu tiro uma foto aqui Aí é complicado Aí você tem que falar Não, não, não pode Você vira um puta cuzão né Não, não vai revezar a porra nenhuma aqui Não chega aqui Vai pra lá Aí o cara sai Você ficou com a cicatriz da parada Fiquei Que cicatriz? Do negócio caiu na cara dele Quase morri em casa Gente, ele poderia ter morrido E eu fiquei me sentindo culpada Que eu não fui lá ver Mano, o maior estralo lá em casa Caiu o celular Hã? A pessoa caiu o quê? Não, eu achei que ele tinha deixado cair um peso É, pra quem não sabe Caiu 40 quilos Nossa De supino na minha cabeça Mano, prensado no chão Tá Você sabe que agora todos os personagens Vão pegar esse corte Não treine em casa Sem acompanhamento É Mas também o equipamento Você tava era uma cadeira né Então É, improvisado né Mas aí eu não O que aconteceu Quando arregaçou a cabeça Eu botei um pano Aí eu fiquei com um pano Sabe por que eu demorei pra subir? Eu falei Porra, ela vai brigar Eu falei Eu só queria ir pro médico Não vai perguntar como é que você tá nela Vai brigar Aí tem a saída dos fundos Eu cogitei fugir Falei Acho que eu vou dar a volta Vou entrar no carro E vou assim Vou dirigindo assim Você é idiota E o que aconteceu Quando eu subir Ela fica treinando lá Sozinha Eu falei Só me leva pro médico Mentira Eu falei Meu Deus O que aconteceu Fiquei desesperada Mas teve um comentáriozinho assim Olha lá, olha lá Não E você não queria ir pro hospital Você não queria ir Tá doida Eu não queria ir pro hospital Você falou Acho que não tem que dar Não Você tá doida Eu olhei Eu falei Não, isso aqui é ponto Na hora Eu não queria que alguém fosse comigo Eu não queria dar trabalho Porque dava pra ir Eu ia assim Ah, claro Aí do nada descansa Descansa Desmaia Do nada descansa No meio da história É canseira Aí para Não gostar mesmo Na reta Melhor dos cenários Melhor do que desmaiar Ai, vou descansar Quem que foi com você mesmo? O Vini Ah, é verdade O Vini E aí o cara falou assim Do plantão, né O cara O médico Falou assim Se quiser Como é que tinha Ou o cirurgião plástico Pra dar o ponto Ou o clínico geral Ele falou Ó, tem o cirurgião plástico Só que é só amanhã Sete da manhã E tem o clínico geral Que faz agora Aí eu falei Ah, eu queria tanto ir pra casa Vai clínico geral Mas aí o médico ficou tipo assim Falou Não, se você fizer com o cirurgião Vai ficar mais bonitinho Não sei o que Fiz com o clínico Tá de boa também Tá ótimo Aí foi bem Bem em cima Bem escondidinho Bem escondidinho Halloween tá garantido Suas piadas É tudo em torno do Halloween Vai ver A sua cabeça de novo Fiz com o clínico geral Fiz com o clínico geral